Prato, viver, viver sempre Vivendo, sei no entanto Eu me esqueci desse encanto Que nesse dia perdi Vivendo, sei no entanto Eu me esqueci desse encanto Que nesse dia perdi Há um duro da solidar É somente o que nos dá O que nos dá a comer O que importa é que o coração Diga que sim ou que não Se eu continuo a viver O que importa é que o coração Diga que sim ou que não Se eu continuo a viver Todo amor que nos prenderá Se quebrarem, despiserem O amor se convertia Ninguém fala Ninguém fala em primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia